Por isso nós precisamos olhar para a imagem de Santa Teresia, sempre com o amor, amor a Jesus, que o que foi a santidade nesse grau, foi o amor por Jesus, se apegar a essas coisas terrena, como seu Deus, como sua salvação. Por isso nós estamos chamados também, não só ver este dia, mas sempre a casa de Deus, para que aqui aprendamos com Ele, o mesmo povo de Santo Dizinho, tinha com Jesus, com Nossa Senhora, com Jesus, e que tantos o tiveram, com Jesus, por intermédio terra. É o caso de Monsenhor José Lento, e que essa transmissão não pare, continue. É, Monsenhor José Lento, o discípulo, o fazia todos os anos, o que ele procurou, o que ele procurou. E hoje, várias mulheres, inclusive aqui, a Bonita Prefeita e tantas outras, continuam essa transmissão de Monsenhor Ceregrata, a Constituição da Missa, como também, até a porção, a novembro de Santo Dizinho, que começou, e que nós resgatamos. Agora, este ano, tem um grupo de mulheres, se alguém não sabia, todos os meses, de novembro a dezessete, das cinco às cinco e meia, acontece a novembro de Santo Dizinho. Então, se você quer estreitar mais os seus braços com Jesus, por intercessão de Santo Dizinho, afastive-se da casa de Deus, penalizar o aluno de Santo Dizinho, pela sua família, pelos doentes, pela paz do mundo, pelas autoridades dos nossos parentes, para que ele possa, assim, viver esta vida de amor, paz, justiça, mesmo a turbulência da vida. Então, nós temos aí, durante esse momento, a novembro, temos todos os meses, de cinco às cinco e meia, de nove a dezessete, de nove, dezessete, de nove, dezessete, e a missa do dia anterior. Agora, Santa Teresa também é vista e anunciada pela igreja como uma das patronas da missão, na patrão da missão, a minha São Francisco Javier, mas ela também está, nessa mesma linha de missionária, porque viveu, mesmo dentro do convênio, a sua missão de viver o amor, de viver a vida ligada de Jesus, enquanto nós nos tornemos de sermos missionários de Jesus, e nos tornemos de sermos missionários da igreja como Santa Terezinha, que viveu o amor, na patria, no trabalho, na nossa comunidade. Santa Terezinha, Deus é justo. A ser, de fato, os creios, o rei de Deus, o rei da vida, da simplicidade, da unidade, do amor, da poderes, para que o Senhor, por isso, seja justo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A ser que seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.